Muito obrigada, Sr. Presidente. Começo por cumprimentar o Sr. Ministro, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, e permita-me também que comece por manifestar alguma surpresa perante o requerimento que aqui é apresentado pelo PSD, até algum desapontamento, porque parece que o PSD ainda não percebeu que, nesta altura da pandemia, estamos a viver uma competição desenfriada, em alguns casos parece mesmo sem regras, para captar o turismo, tanto o interno como o turismo externo, e que parece estar para além de todos os esforços diplomáticos que possam ser feitos, e eu não tenho dúvidas absolutamente nenhumas que o Governo tem sido exemplar na defesa também dos nossos interesses. Também não me parece que seja muito adequado que se pretendam tirar dividendos de natureza política de uma situação que deveria suscitar muito mais a nossa coesão coletiva do que propriamente esta espécie de confusão aqui lançada pelo PSD. Mas queria agradecer ao Sr. Ministro a sua disponibilidade para informar o Parlamento, como acaba de fazer, sobre tudo aquilo que o Governo e a nossa diplomacia têm feito, relativamente, particularmente, a esta decisão do Reino Unido excluir Portugal dos corredores aéreos. E sei que o Governo e o Sr. Ministro têm sido verdadeiramente incansáveis. Mas ninguém pensaria que o Governo britânico, com a situação dramática que tem vivido, pudesse tomar uma decisão com um impacto tão forte no turismo nacional, levando à anulação de muitos milhares de reservas, mas afetando também a percepção externa que outros países têm do nosso país, como destino turístico, e eu julgo que isto também é da maior importância que seja sublinhado. Por isso, estou convencido, tal como disse o Sr. Presidente da República, que estamos perante uma grande lição de história. E seria importante que, em termos gerais, houvesse muito mais transparência, concertação e criação de medidas de confiança, para que os turistas pudessem decidir livremente aonde querem ir passar as suas férias, sem estratégias incompreensíveis, nem critérios à la carte, para beneficiar uns países excluir e prejudicando outros. Vivemos um período em que todos os países, e não apenas os do Sul, precisam imenso do turismo para atenuar a brutal quebra da atividade económica. E, por isso, deveria haver razoabilidade e critérios coerentes e compreensíveis que se fazem quando se fazem listas que incluem uns países e prejudicam outros. E a verdade é que, quando olhamos para a situação de Portugal e da Inglaterra, não vemos nem razoabilidade, nem coerência, mas sim critérios arbitrários. Eu diria mesmo que a decisão do Reino Unido não tem grande lógica, nem tem pés, nem cabeça. Portanto, Sr. Ministro, aquilo que nós aqui verificamos é que, enquanto que o Reino Unido é o oitavo país em número de infectados, Portugal está em 39º e com o número de casos sete vezes inferior, já para não falar no número de mortos. Por outro lado, a observação da imprensa britânica internacional revela que Portugal tem feito, desde o início da gestão da pandemia, uma gestão muito mais eficiente. Não menos importante, e termino já, é que Portugal tem sido sempre transparente e rigoroso na divulgação da informação, sem alterar metodologias de contabilização e apresentando sempre o número de casos ativos, o que não se pode dizer também do Reino Unido. E também não se compreende porque é que Portugal foi excluído, mas a Espanha não, não obstante ter sido um dos países mais duramente atingidos, a menos que seja para fazer trabalhar os aviões e as companhias de aviação da British Airways e da Ibéria, que desde 2010 estão juntas no Holding International Airways Group. Portanto, termino perguntando ao Sr. Ministro, como se pode compreender esta decisão britânica? Será que estamos perante uma corrida desenfriada e sem regras pelo turismo? Haverá fundamentos económicos por trás destes critérios supostamente objetivos? Muito obrigado, Sr. Ministro.